Ah, é sinistro, mas diga a... Isso. Aconteceu alguma coisa? O nível da água está baixando. E... Achei a porta que foi aberta. Conseguimos. Tecnicamente, eu consegui. Estou chegando. O que você acha? Algum palpite? Primeiro as damas. Já que insiste. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Ah, sabe? Até que é bem romântico aqui embaixo. Certo? Cadê os chocolates e as flores? Você nunca foi esse tipo de garota. Ah, me conheci tão bem. Você não vai acabar nos prendendo em uma salinha escura 30 metros abaixo do chão, não é? É possível. Tem uma pequena queda. Pequena. É, acho que eu subestimei. O que vai fazer com isso? Parece um tipo de árvore. E... O que que isso tem a ver com a Pedra Tintamani? Agora me pegou. Está abrindo aqui embaixo. Tá. Tá. Ah, só pode estar de brincadeira. Ah, qual é? Poderia ser pior, né? Tá, isso é pior. Ah, é. É muito romântico. Espírus. Odeio espírus. Tá, e agora? Pensa. Conseguimos. Vocês odeios. Vamos dar o fora daqui. Minha vida passou diante dos meus olhos. Certo, vamos. Me siga. Tô famílida. Meu Deus. Acho que esse é o lugar. Ei. Isso me parece familiar. É, isso parece uma daga purba. Sim. As luzes devem ativá-lo de alguma forma. A gente só precisa refletir a luz pelo salão. Vejamos. Acho que deu certo. Parece que isso abaixou a primeira lâmina. Uma já foi e faltam duas. O que você acha? Vamos ter que escalar aquela coisa? Acho que vou ter que escalar aquela coisa. Vamos subir e ver se conseguimos uma visão melhor. Tá, cuidado aí em cima. Ei, faça o que fizer. Não caia. Não caia. Lá embaixo, isso parecia uma ideia em tanto. Falei, não erasifique que se me entrega. La dada nas pessoas se entrega. Falei. Falei! Falei. Falei. A немenha. Ah, tem mais refletores aqui em cima. Chloe! É. Ajuste o outro refletor. Pode deixar. Bom trabalho. Certo, e agora? Peraí. Certo, acho que estamos perto. Pronto. Aham, mais uma pra baixo. Acho que a lâmina abriu uma nova passagem. A sua esquerda. Beleza. Só mais uma lâmina. Ah, não olhe pra baixo, não olhe pra baixo. Cuidado. É, como é que eu vou abrir aquele olho agora? A gente só precisa ajustar o outro refletor. Estou indo. Ótimo, feito. Pronto. Eu estou descendo. Então, o segredo de Shambhala está na garganta desse cara? Acho que sim. Que incrível. Chloe, eu sei onde fica isso. Sim, fica bem aqui. Tá vendo o formato daquele pico ali? Aham. Encontrei. O que significa... Deixe-me apoiar aqui. O que significa... Que a entrada de Shambhala... Deve ser bem aqui. É, conseguimos. Conseguimos? Conseguimos? Conseguimos. Acabou com o clima. Acabou com o clima. Só tem um jeito de sair daqui. Vamos nessa. Acabou com o clima. Acabou com o clima. A rua é uma dificuldade para vós. Procurem no templo. Isso não é bom. Ah, merda. Deve ter ido na direção do Jeff e da Helena. Temos que voltar para a entrada. Isso não é bom. Aí está ele! Merda! Ali! 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 Tchau. Droga! Granada! Ou seja, essa! Eu peguei ele! Estão ali embaixo! Ali embaixo! Nate, fica longe dele! O caminho tá limpo, vamos? Onde eles estão? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Não dá pra ficar aqui Atiraram nele Ah, eu tô bem Deixa eu ver Ah Você vai ficar bem Tá bom? Dá pra ficar em pé? Acho que dá Tá certo, vem, eu te ajudo Não Não, 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 deixa isso Tá estragado mesmo? Vem comigo Força Nate Ele tá bem Não tá, chefia? Certo, abre aquela porta ali Ele não vai conseguir Não dá pra levar ele O quê? Não! Abra aquela porta, Chloe Vai acabar nos matando Tudo bem, parceiro, vamos Vamos! Vai, Nate Eu dou cobertura Tá, precisamos sair daqui, vamos Helena, bloqueia a porta Helena, bloqueia a porta Peguei Vamos! Nate, não vai dar Vai! Toma isso, digaçado Acho que deu Ah, cuidado! Peguei você Peguei você Ah 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 Vamos, Jac, você consegue! Você vai ficar bem, Jack. Você vai ficar bem. Não desiste agora. Que merda. Vamos, por aqui! Abre o portão. Cuidado. Helena! Chloe, sai daqui! Ah, droga. Chloe, sai daqui! O que é isso agora? Vai, vai, Chloe! Vai, vai, Chloe! Vai! Com esse esforço, parece que nos conhecemos há tempos, hein? Ah, mas que merda! Não tem problema, a gente consegue. Ele não. Ah, não, continua. A gente não tem escolha. Ah, não tá. Vem, já! Ok. Você tentou, mas já deu. Ele não pode vir junto. Não dá pra deixar o cara aqui pra morrer. Não faz mais diferença pra ele. E se a gente ficar, vai ser pior. Então vai. É, não tem ninguém te impedindo. Chloe. Eu tava tentando te salvar, seu idiota. Chloe? O que é isso? Desculpa. Baixem as armas. Tô falando sério. Tirem ela daqui. Ela tá ferida. Levem ela pro trem. Inacreditável. Você não aprende mesmo, não é? Somos dois, então. Mais ou menos. Então, esse baixinho aí é o Drake? Vocês trouxeram ele do templo até aqui? Pena. Não! Agora, me digam o que encontraram no templo. A resposta que você tá procurando. Tá bom? Eu sei onde a pedra tá, mas vocês precisam de mim pra encontrar ela. Então, deixa ela aí e eu levo vocês até o lugar. Minha sombra. Você é a repórter que fica me perseguindo. É melhor rezar pra ele não estar blefando. Revista ele. Vamos. Isso é brilhante, amigo. Aqui. Parece que você não tem nada pra barganhar, Sr. Drake. Voltem pra entrada e se preparem para sair. Vocês, venham comigo. E você, cuida dos dois. Sem problema. Como é que você trabalha pra esse monstro? É melhor que trabalhar contra ele. Então é assim, hein? Você só vai matar nós dois a sangue frio. É o que parece, não é? Levanta. Eu disse, levanta! Corre! Atrás dele! Vai, vai! Seu filho da puta! Não vai muito longe! Você tá bem? Continue, continue! Eles estão muito perto, Ney. Cuidado! Helena, não pare! Vai, vai, vai! Ah! Rápido! Por aqui! Ney! O que você tá fazendo? Vamos! Droga! Ah, te peguei! Vamos! Por aqui! Pra baixo! Tudo bem? Sim! Nunca estive melhor. E você? Nada de muito grave. Certo. A gente despistou eles. Não era pra eu ter te colocado nessa confusão. Não foi você. Eu entrei nessa sozinha. Não é. Quer dizer, sabe? Todo o resto. A gente sabia quais eram os riscos. Ok, então... A gente faz o que? Eu vou atrás dela. Claro que vai. Típico, vai atrás dela. O Flynn falou algo sobre um trem. O que significa que eles levaram ela pra estação. Aqui. Então deve ser pra lá. Passando a caixa d'água ali. Nate, ela apontou uma arma pra gente. Eu sei. Ela tava quase puxando gatilho também. Eles só chegaram na frente. É complicado. Aposto que é. O Flynn sabia que ela tava comigo. Se o Lazarevich descobrir a traição, cê sabe o que acontece. Sim. Eu vi o estilo do cara. Então cê sabe que eu não tenho muita escolha. Honra entre ladrões, hein? Algo tipo isso. Espero que você saiba o que tá fazendo. Eu não tenho a mínima ideia. Vamos saber que tem coisas que nunca mudam. Ok, vamos lá. Quê? Ah, não, 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 não. Você não vai vir comigo. Nate. Cala a boca. Tá bom? A gente tem um trem pra pegar. Lá da torre de água. Vem atrás de você. Se espalhem! Peguem eles! Espera aqui. Eles tão por tudo. Tenha cuidado. Encontrou alguma coisa? Nada ainda. Agora sim. Ah, preciso de uma arma. Achou alguma coisa? Nada aqui. A barra tá limpa. Certo. Vamos na direção da torre de água. Precisamos achar o caminho. Impressionada por eu ter acabado com o todo sozinho? Não sei se impressionada seria a palavra. Tem alguma coisa? Tem uma saída de incêndio ali em cima, mas não alcanço. Certo. Espera um segundo. Depois de subir, chuta ela pra mim. Lá vai. Ei! Olha o que eu achei. Ei! Olha o que eu achei. E desbloquear ele. Ah, que engraçado. Quase. É isso aí. Tenta agora. Tá bom. Agora eu tô impressionada. Ah, não. Ei, temos companhia. Droga. Eles estão à esquerda. Nossa! Boa. Tá. Tô vendo eles. Tô vendo eles. Ei, tem mais deles. Tô vendo. Peguei eles. Acho que isso é tudo. Ah, não. Onde é que é que a gente? Esses caras não precisam. Vamos. Vamos. Beleza. Eu acho que eu consigo. Perfeito. Nada mal pra garota anterior. Tava esperando a piada. Ótimo. Estamos na torre de água. Conseguimos. Tá. Fica baixada. Oh. Oh. E então? Tem um plano B? Tô trabalhando nisso. Ela tá ali. O Flynn pegou ela. Pensou melhor? Não. Ok. Daqui a pouco eles vão cair na estrada. Então a gente tem que ser rápido. Eu vou descer lá sozinho. Nate. Pera, pera, pera. Só escuta. Você nunca escuta. Enquanto isso, você vai até lá. Pega uma daquelas coisinhas ali pra nós. Quatro por quatro. Quatro por quatro. Você vai ser a motorista. Eu entro ali, pego a Chloe. E você vem logo atrás da gente. Com o carro de fuga. Com o carro de fuga. Pode deixar. Você entendeu? Beleza. Vai. Você tá bem? Ah, adoro o cheiro de Terminal. Eu vou viário de manhã. Isso, observei. Beleza. Vamos subir pra ter uma visão melhor. Deve ter um jeito de sair daqui. Talvez dê pra fazer essa vilharia funcionar. Eu não tinha pensado nisso. Bom trabalho, Nate. Isso não chamou muito a atenção. Granada! Vocês vão fazer perder o trem, seus idiotas. Bom trabalho, gente. Tchau, tchau. 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 Então, como é que você vai tirar ela daquele trem em movimento? Ainda não pensei nessa parte. Claro que não. Tchau. Ok. Ok, vamos lá. Agora peraí, quase lá... É só água. Vai! Pula! Ah! Ah! Tá com a flor aí no primeiro argão! Tá com a flor aí no primeiro argão! Foi mal, pessoal! Eu só precisava carimbar os bilhetes! Tá com a flor aí no primeiro argão! Ah! 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 O que é isso? Vamos lá. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Eu amo os túneis. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Aproveite a descida, otário! Ah, só cansei desse cara. Ah! 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 A Chloe não deve estar longe. Achê! Não vai passar por mim! Não! Eu vou passar sobre você! Isso é tudo que você tem? Isso aqui é meu, Panaka! Beleza. Me salvou de novo. Tá tudo bem? Cai fora do trem, Nate. O que você tá falando? Você tem ideia do que eu passei pra... Eu não pedi por esse showzinho de herói. Chloe, qual é? A gente não tem tempo pra isso. Tem razão. Então sai do trem enquanto pode. E te deixar com eles? Você fez a sua escolha. O que você queria que eu fizesse? Eu queria contar com você. E podia contar. Não podia. Não com você cuidando daqueles dois. Boa sorte com o Flea. Você se merece, sabe? Não... Não. Você não sabe a hora de parar, não é? Como? Nenhuma piadinha? Nada esperto pra dizer? Ellie, não. Não! Ah, não! Você não vai! Para. Deixe ele ir. Acabe com a raça dele! Ah! 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 Claro. Seja o herói, salve a Kloon. Maravilha. Ah, no que eu tava pensando? Seria mais fácil deixar pra lá. Ah, qual é? Que tal dar um tempo? Você tem que ser o herói, não é? Ai, Tiota. Fabricam isso como antigamente. Merda. O que mais pode dar errado? Espero que essa noite. Droga, que se descala essa merda. Esse não é um bom sinal. Ah, meu Deus. Terra firme. Terra firme. Terra firme. Terra firme. Terra firme. Terra firme.